O QR Code é um código de barra bidimensional que pode ser utilizado como uma ferramenta eficiente no controle de estoque de toras do pátio, seguindo o documento da origem florestal DOF+, Rastrabilidade. Ao implementar o QR Code, cada tora seria identificado com um código exclusivo contendo informações relevantes, como origem, espécie, volume, data de entrada e outras características importantes. Esses dados seriam armazenados em um banco de dados centralizado, acessível por meio de um sistema de gerenciamento de estoque. Quando uma nova tora chega ao pátio, o código QR seria escaneado com um dispositivo móvel ou leitor de QR Code. Isso permitiria que as informações da tora fossem registradas de forma rápida e precisa no sistema, evitando erros manuais e agilizando o processo. Durante o monitoramento do estoque, os códigos QR Code seriam novamente escaneados para atualizar as informações de saída, controle de inventário e rastrabilidade. Isso possibilita um acompanhamento detalhado da tora, desde sua chegada ao pátio até sua destinação final, em conformidade com as regulamentações do DOF mais rastrabilidade no Brasil. Além disso, o uso do QR Code no controle de estoque de toras no pátio oferece vantagens como a redução de erros, a otimização do tempo de registro e a melhoria na rastrabilidade. Essa abordagem tecnológica contribui para uma gestão mais eficiente e transparente do estoque de toras, ajudando a garantir a conformidade com as normas florestais e a sustentabilidade ambiental. Então, se você gosta desse vídeo, se inscreva no canal, dá seu like, seu joinha e comente aí. Muito obrigado. 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 Todas as toras têm a identificação delas, rastrabilidade da madeira, aqui é peroba copiúba e ali está o cambará, cambará, ali está o Zé, o nosso parceiro. Esse aqui já é a orelha de macaco, enterolóbio, escorbuque, fazenda Majaf, Madi Freitas, medida florestal, comercial, controle da empresa, controle da floresta. Aqui nós temos o cavaco, que é a geração de energia, o estoque está alto aí, porque houve uma mudança no sistema, aí o CRV estava dando um por um e nós fizemos um estudo de CRV, cada um metro estéreo de lenha dá 2.48 de cavaco e aí estava faltando documentação, agora que organizou.